A estrela e filha de oceano O mar de luz se escondeu a mata Como atropiar a minha mente Cantou em meu beira-noite A minha bailarina, o amor de Deus O dia da campanha, o amor de Deus O dia da campanha, o amor de Deus Deixa eu seguir o arqueiro Deixa eu seguir o meu corpo O meu filho A luz do ventreira Dizem que nós fomos Vou procurar o céu Vou procurar a minha alma Deixa eu seguir o meu corpo Deixa eu seguir o meu corpo Deixa eu seguir o meu corpo O meu corpo A luz de Cristo Entenderá Dizem que já se foi Se foi Vou procurar o céu Vou procurar a minha alma A luz do ventreira Hoje a luz do ventreira A estrela e filha O céu O mar de luz se escondeu a mata Como atropiar a minha mente Cantou pela minha voz E não vai parar